Vem, 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 virá o que o meu coração Quando passares pelas erguas Eu estarei contigo, fio Quando passar esse teu amor Ele não te queimará Quando eu estou contigo, filho 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 Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém perderá Mas se Deus tem um plano contigo Eu estou contigo, filho 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 Eu estou contigo, filho